Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém. Ei, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, passo a passo, eu vou fazer uma almofada pequena de coração. E a medida que eu cortei aqui foi de 48 por 48. Aí eu vou colocar meu coração aqui no meio. Você marca o meio do seu tecido aí e coloca o coração no meio. A medida do meu coração que eu fiz aqui é de 34 por 27. Peguei o sabonete seco e vou riscar aqui. E eu convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. Deixe seu comentário pra eu saber o que você tá achando. Ative o sininho das notificações, tá, gente? Pra não perder nada dos trabalhos que eu trago aqui pra vocês. E eu vou deixar alguns links de canais de artesanato aí na descrição do vídeo. E eu convido vocês a conhecer os trabalhos maravilhosos que as meninas fazem, tá bom? Eu vou ir marcando aqui, ó, a distância de 8 centímetros. Em toda a volta desse coração. Convido vocês a se inscrever nesses canais, gente. E tem outros canais aí de outras meninas também, que eu faço a divulgação aí. Vai em todos os canais aí, gente. Ajude as meninas a crescer aí. Depois que eu fiz a marcação aqui, ó, dos 8 centímetros em toda a circunferência do coração. Fiquei na marcação aqui, ó, e fazer o coração novamente pra saber onde a gente vai cortar aqui. Nós vamos cortar a medida do coração de fora. Nós vamos recortar. Cortei aqui, ó, o nosso formato do coração. Agora, eu vou cortar aqui, ó, tirinhas até na marcação do coração de dentro. Dessa forma. Nós vamos ir cortando tirinhas. O tecido de baixo tem que... Esqueci de falar com vocês, gente, que tem que ser duas camadas de tecido, tá? Tava esquecendo aqui. Aí, vocês vão tá cortando as tiras na largura, mais ou menos, de 2 centímetros e meio. Cada tira. Eu vou cortar no olho aqui mesmo. Eu vou fazer toda a volta dessa forma aqui, ó. Até na marcação aqui que nós fizemos com o sabonete seco. Se você não tiver aquele giz de costureira, gente, esse sabonete seco é ótimo pra fazer esse trabalho. Para a parte do meio do coração, você vai cortar também uma tirinha assim como nós fizemos na parte de baixo. E coloque alfinetes, tá? Nessa parte aqui, ó. Pra unir certinho. Pra ele não ficar saindo fora do lugar o tecido, tá? Porque a parte de baixo do tecido tem que ficar na mesma altura. Tem que ficar juntinho, certinho, tá? Depois que eu cortei, ó, todas as tirinhas, eu vou amarrar a parte de baixo com a parte de cima. Essa almofada não precisa de costura nem nada, gente. Muito fácil de fazer. Aí, eu vou pegando aqui, ó, a parte de baixo com a parte de cima e vou dando um nó. Dou um, dois nós. Ó, eu pego a parte de cima com a parte de baixo e vou dar um nó em toda a volta. Quando tiver quase finalizando todo o coração, eu volto aqui com você. Saltando aqui, ó, gente, quatro nozinhos aqui, eu vou colocar o nosso enchimento no nosso coração. E o nosso coraçãozinho, gente, ficou assim. Se vocês quiserem fazer mais alguns detalhes, vocês podem ficar à vontade, tá? Mas ficou lindo, ó, o nosso coraçãozinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau! Tchau, tchau!